Muito que bem, fãs do Resenha Santista, estamos aqui eu, Felipe Noronha, Eduardo Jardim e o Luca, daqui a pouco a gente apresenta, pra fazer a brincadeira do gol do Furt. Eu vou jogar bola pra uma pessoa, o Edu vai abrir o gol, ou o contrário, ele vai jogar bola, eu vou abrir o gol e falar, é o Furt aos 45 do segundo tempo. Prova que você é o Furt, vamos ver quem acerta o nosso golzinho. Essa vai ser a brincadeira pré-jogo Santos e São Paulo e amanhã a gente, né, dá as notas no Resenha, não eu que eu tô de fogo. Não, amanhã não, amanhã eu, o Ricardinho Martins, ou o Carlos Albuquerque e a gente vê, né, vamos ver se o Luca vai se sair bem, então a gente tem que apresentar ainda. E o Matheus, além do nosso amigo do Senegal, e o Matheus vai editar que ele tá filmando, fechou? Luca, você é o Rúlio Santos, aos 45 do segundo tempo chega, se vira. Não, 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 não sei, bateu de primeira, bateu de primeira, bateu de primeira. Decepcionante, decepcionante a sua ação de Lucas Vai do Lucas, seu Cris agora Curte aos 45 segundos, na Bahia Na Bahia, na Bahia, tem cada um Só tem baixa Mulha das, curte, pode esperar peer-se000 Cuarte de sorte Ative o giro Boa-te-lhe aifies a AIDS Habermacat O princípio ≁ A última cheira, resistindo. Obrigado pela brincadeira, obrigado a todos que compareceram e abriu espaço pra gente. Edu, encerra a matéria, por favor. Até amanhã no Resinha Santista. É isso, peraí. Sobreviveu o bando de Bagreal, tá inteirinha, tá inteirinha. Fechou. Menos Bagreal, acaba com menos Bagreal. Ô louco! Joga pra ele! Menos Bagreal, deixa eu. Coroia! 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 Acabou. Coroia! 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 Foi um show de habilidades, mas Fakura deixou a vida no meio. Para, para.